O encontro reuniu a Cúpula da Segurança Pública no Estado, o Prefeito de Salvador e secretários municipais para definir ações na região do Calabar e Alto das Pombas. Após receberem a imprensa, o Secretário de Segurança Pública e o Prefeito de Salvador se reuniram a portas fechadas por cerca de 45 minutos. Ficou definido na reunião que entre os serviços a serem oferecidos pela Prefeitura em caráter de urgência estão de coleta de lixo, melhoria da iluminação, regularização de moradias, além do trabalho de ação social em áreas antes dominadas pelo tráfico de drogas. Vocês verão, sobretudo na região do Calabar, será a primeira experiência dessa operação bem sintonizada entre Prefeitura e Governo, retomando o poder público legal, constituído de fato de direito e acabando com este poder paralelo, que era um verdadeiro governo paralelo, que estava ocupando, tomando conta dos bairros de Salvador através do tráfico de drogas. A reunião acontece uma semana após a ocupação no complexo de bairros do Nordeste de Amaralina. 44 pessoas foram detidas, 6 ainda continuam presas e 3 morreram. Entre eles, o maior traficante da região, Fernando Anunciação da Cruz, o Camisinha. Nessa terça-feira foi a vez do Calabar e do Alto das Pombas. 350 policiais participaram da operação. 4 pessoas foram presas. A partir do encontro, Estado e Município vão poder facilitar a implantação das bases comunitárias de segurança. A Polícia Comunitária só sobrevive através de ações sociais e principalmente ações da Prefeitura. A permanência da Prefeitura junto com a Polícia trará, sim, de volta à comunidade um espírito de paz, um espírito de integração e não de exclusão, como nós estávamos vendo. Evitando, assim, que novos marginais e traficantes ali habitem e causem terror a toda uma comunidade local. Legenda por Sônia Ruberti